Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou fazer um assunto polêmico, papai noel existe? Então se você gosta desse tipo de vídeo assim, misterioso, polêmico, curioso, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de se inscrever no meu canal de games do Taperna Games que tá aqui em cima dos cards e o link na descrição do vídeo e ativar o sininho da noite, coração, pra não perder nenhuma novidade que tá super legal, então bora lá! E galerinha, não se esqueça que mês de dezembro é vídeo todos os dias, às 8 horas da noite, então não percam, amanhã você me encontra aqui de novo às 8 horas da noite, tá bom? E galerinha, se inscreve no canal pra gente chegar a hashtag 1 milhão de abelhinhas e zangões da Duda, vem, vem, vem fazer parte da família Ferrão pra você ser uma abelhinha, então vamos começar! Por que esse vídeo é polêmico? É porque tem muita gente que põe aqui embaixo nos comentários que papai noel não existe, que a mãe e o pai que dão presente, que a mãe e o pai que compram um presente e põe na árvore de natal. Galerinha, o meu pai e minha mãe me ensinaram que o papai noel mora no coração de cada pessoa, não é só criança, é de cada pessoa que acredita nele, então se você acredita, ele mora no seu coração. E como eu acredito, eu vim fazer a minha cartinha e compartilhar esse momento com vocês. Então, comenta aqui embaixo nos comentários o que você vai pedir pro papai noel, se é uma bicicleta, um patinete, um patins, um overboard, uma boneca, qualquer coisa, comenta aqui embaixo nos comentários o que você vai pedir. Eu pedi três presentinhos, o primeiro presente é paz, amor, união e tudo de bom. O segundo presentinho é uma bicicleta aro 20. E galerinha, eu vou colocar a bicicleta, mas o modelo dela é aro 20. Então, vou escrever aqui, uma bicicleta aro 20, porque eu já tenho uma bicicleta aro 16, porque não tem aro 18. Podia inventar uma aro 18, né galerinha? Ficaria muito melhor. Mas tudo bem, aí eu vou pedir uma aro 20. E o terceiro presentinho é a máquina registradora da Barbie da cor preta, que tem tanto a rosa com o branco, tanto a preta com a outra cor que eu esqueci. Então, vamos deixar de enrolação e bora lá! Mas nem sempre o papai noel traz tudo o que a gente pede. Sim. Você põe várias as opções, porque ele pode escolher um presentinho dessas opções E galerinha, se o papai noel não conseguir chegar na sua casa, ele não conseguir te dar o seu presentinho, não fique triste. Porque no próximo ano, ele pode te dar o seu presentinho. E a gente também não... E se o seu presente for muito caro, que você tenha pedido um presente muito caro e o papai noel não tenha conseguido comprar, não fica triste, porque vai que ele te dar um presentinho super divertido que você vai amar, com certeza! E não se esqueçam o real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo! O mais importante do Natal é reunir a família, tá com saúde, tá alegre, tá feliz, tá muito contente. Esses são os reais significados do Natal. Mas a gente que é criança sempre gosta de ganhar um presentinho, né? Então não custa fazer uma cartinha. Então vamos começar, que a gente já enrolou bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra você se tornar uma belinha. Fazer parte da família Ferrão, porque a gente já tá chegando a um milhão. Então, olha, se você também quiser deixar bonitinho, você pode escrever a data. 25 e escrever aqui embaixo de dezembro ou dezembro. Eu vou escrever dezembro. Ah, galerinha, aí eu também sempre faço envelopinho da cartinha. Então eu também vou ensinar, caso você também queira fazer envelopinho, que fica super fofo. Então vamos voltar. Eu já escrevi a data, 25 de dezembro, e aqui em cima eu vou escrever Natal. E um coração. Agora eu vou escrever minha cartinha. Tchau. 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 Tá escrito na cartinha. Aqui é a data que eu coloquei, 25 de dezembro e o Natal, que é isso aqui eu escrevo com vocês. Tá escrito bem colorida, né? Nem tá colorida, nem gosta de colorido. Galerinha, tá escrito assim. Oi, Papai Noel. Meu nome é Eduarda. Eu tenho 8 anos. E vou querer paz, amor... Não. Amor, paz, união, felicidade, tudo de bom. O meu segundo presente é a máquina registradora da Barbie na cor preta. Se você não encontrar... Se você não achar da cor preta, pode ser da cor rosa. Porque, gente, a máquina registradora da Barbie tem a cor rosa e a cor preta. E eu vou querer a preta, porque eu achei a preta muito bonita. E o terceiro... O terceiro, gente, eu quis colocar das duas cores. Azul e vermelho. Olha como é que ficou bonitinho. Tá dando pra ver? O terceiro presente é uma bicicleta Aro 20, que eu falei com vocês no início do vídeo. Infantil. Tá, galerinha? Porque aquelas grandes eu ainda não sei andar muito bem. Então a infantil vai me dar melhor. Beijos e um. Vocês estão vendo aqui que tem um e eu não terminei. Mas eu terminei sim. E um aqui embaixo. Feliz Natal. E vários coraçõezinhos. Vocês gostaram? Galerinha, e lembra que eu falei da cartinha, do envelopezinho? Essas canetas de glitter, você tem que esperar de um dia pro outro. porque eu já fui fazer uma sanfoninha muito fofinha de bilatinho e eu dobrei. E na hora que eu fui abrir, manchou inteiro. Tipo, ficou tudo manchado. E eu esperei uma de um dia pro outro, que eu tinha feito duas. Uma eu deixei 30, 20 minutinhos, assim, uma hora. E, bom, rocou. E a que eu fiz pra esperar o outro dia, deu super certo. Então você tem que esperar essa caneta de glitter de um dia pro outro. Ainda mais porque a Duda pintou o coração. Eu até dei uma burradinha ali, mas... Sim. Então, outro dia eu ensinava vocês a fazerem o envelope. E é super fácil, é só você dobrar aqui e dobrar prontinho e tá feito o envelope. Mas, em outro vídeo, eu vou ensinar melhor a vocês a fazerem o envelope. Tá bom? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, tchau. Até amanhã e um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Beijão. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.